Gringa Dança trazendo mais uma coreografia oficial fit-dance. Dessa vez é bem morena e satisfazer morena aqui. Vamos começar então a entender os movimentos, o trajeto, as sequências coreográficas. No final do vídeo você clica na próxima tela para dançar na música. Se inscreva que aqui todo dia tem conteúdo novo. Somos 40 mil inscritos, então gratidão. Vamos então começar. Presta atenção, a parte que mais você vai usar é essa aqui. É só gestos, você está de frente. Você vai chamar, vem, agora estica seu antebraço direito. Passou a mão com a mão esquerda, trocou esticando esse efeito aqui de abre, abre, tá? Então, vem morena. Aqui o braço esquerdo já está aberto. Vem na boquinha. Satisfazer. Sim? Vem morena satisfazer morena aqui. Fácil! Isso que você mais usar. Então, vai lá. Vem morena satisfazer morena aqui. Vem morena satisfazer morena aqui. Agora, vai ter três opções, porque vai repetir três vezes. A primeira opção, você vai virar sempre com a direita, dando um soquinho, e a direita cruzando. Chegou de costas, você vai fazer primeira opção, direita, esquerda, direita, direita, termina transferindo esquerda. Então, vai ficar começando com a direita. Simples, simples, duplo com direita, transfere mais uma da esquerda para encerrar e liberar teu lado direito e virar. Beleza? Essa é a primeira opção. Então, vamos lá. Vem morena satisfazer morena aqui. Vem morena satisfazer morena aqui. Virou! E direita, esquerda, duas direita, esquerda, já vira. Teu lado direito vai virar chamando. Vem morena satisfazer morena aqui. De novo. Vem morena satisfazer morena aqui. Segunda opção. Virou. Agora, somente vai fazer um de cada lado. Direita, esquerda. Agora, olha pelo teu lado direito. Só a parte de cima. Vira e volta. E agora sim, vai virar mais uma vez teu lado direito. Só que agora vira tudo. E pisa. Abre, fecha. Abre, fecha. Sim? Direita lá fora e volta. Esquerda lá fora e volta. Sim? Vamos fazer de novo essa segunda opção. Vem morena satisfazer morena aqui. De novo. Vem morena satisfazer morena aqui. Viro. Segunda opção. Lado, lado. Olha. Volta. E abre de frente. Fecha. Abre. Ficou. Terceira e última. Vem morena satisfazer morena aqui. Sempre são duas do vem moreninho. Última. Viro com a direita. Agora, você vai fazer quase que o quadril completo da primeira. Simples, simples. Duplo. Só que não vou transferir para a esquerda. Eu vou usar a esquerda para marchar e virar sempre por meu lado direito. Obrinho chegou. Então, fiz. Esquerda, direita. Esquerda, parou. Sim? Essa é a terceira e última. Vem morena satisfazer morena aqui. Vem morena satisfazer morena aqui. Virou. Direita, esquerda. Dois. Marchou. Parou. E... Boa! Daqui é muito fácil. Tem que estar ligado também para já chegar e preparar em cima. Vem. O primeiro vem, eu vou estar marcando essa subida. Vem. Joga. Centro. Joga. Pisa direita. Pisa direita. Pisa esquerda. Pisa esquerda. Daqui você vai para frente. Toma. De novo. Aqui você vai repetir. Só que já passa rapidinho pela preparação e o vem já vai te pegar lá embaixo. Vem. E... Direita, balança para frente. Balança para frente. Esquerda, balança para frente. Parou, parou. Última. Embaixo. Embaixo. Ó. Sobe o mesmo braço da perna que está pisando. Agora é a esquerda. E... Terceira vez. Ótimo. Daqui. Andou direita. Andou direita. E fui colocando as mãozinhas na cabeça. Para o lado esquerdo. Para o lado que eu estou vindo. Arrocha. Arrocha. Agora. Anda com a esquerda. Anda com a esquerda. Para o lado de dentro. Arrocha. Arrocha. Para o lado que estava vindo. Sim? Então. Vou para fora. Direita. Direita. Para o lado de dentro. Vou para a extremidade. Esquerda. Esquerda. Para o lado de dentro. Vai terminar. Pisa na frente. Mergulhando todo o teu tronco. Abre, abre. Pisa na frente. Abre, abre. Dá uma ombrada. Dá uma ombrada. Ó. Transfere. Transfere. Sim? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. De esquerda para a direita. Para encerrar. Sim? Tá, 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 tá. Muito fácil essa parte. O mais desafiador não são os movimentos. É como organizar. Principalmente o refrão que tem três modelos diferentes depois de virar de costas. Mas você já entendeu? Agora resta o quê? Praticar. Para praticar você vai clicar na tela e dançar comigo na música. Curta, comente, compartilhe. Fale para os amigos, para os alunos, para os seus colegas. Que a gringa está aqui sempre simplificando um pouquinho as coreografias para você poder dançar. Todo mundo pode dançar. Beijo. Te vejo também nas minhas redes sociais. Me segue. O link está aqui na descrição. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. FIT DANCE Ah, o brabo tem nome, porra.